Falar com a barriga vazia é fácil, mas para ouvir é difícil. Mas espero bem que esses minutos que vos vou fazer perder valha a pena para recordar aquilo que muitos querem à viva força esquecer. E por isso as minhas primeiras palavras são para agradecer a todos aqueles que enchem esta que é a maior nave que existe no Alentejo para poder suportar quase duas mil pessoas aqui no seu interior. Meus caros amigos, outra coisa não poderia esperar. Para mim seria uma desilusão chegar aqui José Sócrates e não ter aqui o Alentejo a puxar por ele. Meus caros amigos, uma palavra para o nosso cabeça de lista pelo Distrito de Porto Alegre. Meu caro e grande amigo Pedro Marques, um homem que muitos teimam em dizer que caiu aqui de paraquedas. É verdade, a política hoje em dia faz-se em grande parte pelo negativismo. Mas aquilo que eles esquecem é que Pedro Marques tem uma marca muito grande em todo o Distrito, como em todo o país, pela excelente obra na vertente social que ele fez. E permitam-me que vos diga, meus caros amigos, prefiro ter este homem como candidato, como meu candidato e candidato de todos vós, porque tenho a certeza que vamos ter a oportunidade de o ver muito mais vezes nas nossas terras do que infelizmente ao longo desses 30 anos tivemos a oportunidade de ver os nossos deputados. Agora permitam-me, meus caros amigos, umas palavras muito sinceras para José Sócrates. Meu caro amigo José Sócrates, um muito obrigado, um muito obrigado em nome de todas as crianças que lhe proporcionastes uma escola a tempo inteiro. Obrigado em nome de todas as crianças que lhe permitistes o acesso ao inglês. Obrigado por todas as crianças terem acesso ao seu computador. Obrigado por teres dotado o nosso país de centros educativos de excelência. Obrigado por nos teres construído novas escolas secundárias. Obrigado por teres permitido a milhares e milhares de pessoas que ao longo da sua vida tanto trabalharam e que tu agora lhe abriste numa janela de oportunidade para poderem concluir o seu nono ou décimo segundo ano. Obrigado por teres dotado todas essas escolas de excelente mobiliário e material pedagógico da última gamba. Meus caros amigos, se isto não é reformar, então a reforma foi aquilo que nos deixaram. As escolas dos anos 50, com as turmas a trabalhar em regime de desdobramento, com o material didático, os tais mapas antigos, os quadros da Ardósia. Foi isso que os iluminados nos deixaram quando Sócrates chegou ao poder. E meus caros amigos, estão aqui centenas de pessoas que através do programa das novas oportunidades têm agora outra expectativa da sua própria vida profissional. Enquanto uns tiveram a preocupação de vos abrir essa janela de oportunidades, o líder da oposição, aquilo que vos chama é que os meus amigos são tudo uma cambada de ignorantes. Lamentamos, lamentamos. Em meu nome, em meu nome, José Sócrates, quero-te agradecer também em nome dos mais desfavorecidos. Quero-te agradecer pela rede de creches que fizestes em todo o país. Quero-te agradecer pela rede de jardins de infância. Quero-te agradecer pela rede de centros de dia. Quero-te agradecer pela rede dos lares. Quero-te agradecer pelo suplemento que deste aos idosos com reformas mais baixas. Isso foi fazer reforma. Isto é que é uma política social a pensar nos mais carenciados. mas, meu caro amigo José Sócrates, nem nos momentos mais difíceis esquecestes os mais desprotegidos. Está lá nesse memorando, nesse memorando que também soubeste negociar com a Troika para salvaguardar aqueles que mais necessitam. por isso quisestes e conseguistes todos aqueles cujos vencimentos ou reformas sejam inferiores a 1.500 euros não vai haver toques. Para aqueles que diziam para aqueles que já programavam e tinham no seu próprio programa tanto funcionários como reformados o 13º e o 14º mês era para avalar. Mas tu conseguiste que vamos continuar a ter esse direito mas também caro José Sócrates quisestes desmentir aqueles que diziam que não olhavas para aqueles que têm as suas reformas mais baixas. Conseguiste garantir que esses continuam a ter o direito de ver aumentadas a sua reforma e não como eles diziam. Meus caros amigos aqueles que falam tanto em reformas necessitavam de ter um quarto da coragem que tu José Sócrates tivestes e vou aqui lembrar a todos aqueles que de quando em quando se aproveitam de quem exerce cargos políticos dizendo que nesses ninguém mexe nesses Sócrates não teve a coragem mas eu vou aqui dizer-vos se houve alguém que teve a coragem de eliminar aquilo que eram as benesses que os políticos tinham não foi Cavaco não foi Guterres não foi Santana Lopes não foi Durão Barroso foi este jovem primeiro-ministro que conseguiu dizer não há direito ao fim de três mandatos irem para a reforma só porque foram autarcas ou deputados não há direito e que fizeste e fizeste muito bem não há direito e eu sou daqueles que era beneficiado por todos esses grandes reformistas vim para Elvas com a minha pensão de 2.500 euros e esses reformistas até tu chegares deixaram-me estar com os 2.500 euros mais 4.000 de Presidente de Câmara mas tu achaste mal e fizeste bem escolhe uma coisa só e não tens o direito de ficar com 2 e mais uma vez fizeste-se e fizeste bem para dar o grande exemplo a esta sociedade deve-se começar precisamente por nós dentro da nossa casa e foi isto que conseguiste fazer e foi esta falta de coragem que faltou a todos os outros que te antecederam até este momento Meus caros amigos tomaria todo o tempo para falar aqui sobre as reformas que foram feitas e que todas elas tinham um objetivo para melhorar Portugal e melhorar as condições de vida daqueles que mais necessitam mas só para terminar dizer-vos que as reformas de José Sócrates chegaram ao ponto de hoje quando estava a tomar banho disse-se para a minha mulher Conceição já não gastamos um cêntimo em gasto porquê? por causa da placa solar cujo incentivo deu a todo para podermos poupar nas energias e na nossa carteira não é reforma isto não é reformar eu chegar ao registro civil acompanhado da minha filha mais nova a semana passada em três minutos certidão de nascimento e cartão do cidadão antes no tempo do reformista uma semana para pedir outra semana para me darem não é reforma hoje centenas e centenas de pessoas que aqui estão presentes querem criar a sua empresa 24 horas estão em tem a sua empresa criada antes seis meses e possivelmente com alguma investigação por detrás para ver se reuniam as condições para poder ser empresários hoje querem fazer o licenciamento de uma obra em dez minutos têm no processo tratado antes com os reformistas três meses a um ano muito bem reformistas venham novamente para voltarmos dez anos para trás e agora sim meus caros amigos para terminar dizer-vos principalmente a este povo a este povo do Alentejo que é extremamente lamentável ver o líder do maior partido ter como bandeira da sua campanha virá acabar com um projeto que todos nós alentejanos levámos décadas a sonhar aquilo que eles pretendem com a história do TGV é que os alentejanos tenham que esperar tanto tempo pelo TGV como esperaram pela barragem do Alqueva mas meus caros amigos para nós não se trata só de transportar pessoas em alta velocidade transportar mercadorias em alta velocidade aquilo que nós sabemos é que este projeto é um projeto estruturante para a nossa região tanto para o Alentejo como para a Extremadura espanhola a plataforma logística que está subjacente a este equipamento é aquela que vai mudar o tecido empresarial do nosso Alentejo e isso eles querem parar e só por isso eles deviam de ter um voto de repúdio por terem o descaramento de querer parar o único investimento de volume feito para Portugal Viva Portugal Viva o Partido Socialista Viva José Sócrates PS PSC PS 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 PS